Hoje nós estamos em uma região bem conhecida de Belo Horizonte, o Conjunto IAPI, que é vizinho da paróquia São Cristóvão, que você vai conhecer um pouco melhor no programa de hoje. Instalada em 25 de junho de 1950, a paróquia de São Cristóvão, aqui no bairro São Cristóvão, tem 67 anos. E quem vai conversar um pouco mais sobre essa história e também a fé dos paroquianos é o paroco Padre Edjaldo. Padre, eu gostaria de saber qual que é essa história de devoção a São Cristóvão, por que ele é um santo tão querido? Olha, certamente pela lenda que foi estabelecida com o São Cristóvão, de ele ter sido o transportador de Jesus, já que ele trabalhava, prestava serviço às pessoas, atravessando as pessoas pelas ruas, pelo rio, e atravessava de um lado para o outro do rio. Então, como ele era musculoso e muito forte, então ele prestava esse serviço, fazendo como um gesto de caridade. Converteu-se ao cristianismo e a fama dele se estabeleceu pela prestação no serviço. Como o nome se tornou Cristóvão, portador do Cristo, transportador do Cristo, então foi-se adquirido o hábito de ser o patrono dos transportadores, dos viajantes, dos caminhoneiros, dos motoristas. E hoje essa devoção se espalha por muitos lugares. E aqui, nessa igreja, essa paróquia absorve, recebe tantos motoristas da nossa região, da nossa Arquidiocese, que vêm prestar essa homenagem ao seu santo padroeiro. Tanto é que todo dia 25 de julho a igreja fica pequena. É, aqui, dia 25 de julho, a igreja que recebe e acolhe esses motoristas, e que falta espaço para tantos, pelo carinho, né? A gente sente o carinho, a gratidão que se tem esses motoristas para com o nosso santo padroeiro, e assim desenvolve uma devoção muito grande e muito profunda com São Cristóvão. E a paróquia também tem uma comunidade, que é a comunidade Nossa Senhora da Guadalupe, né? Sim, sim, a paróquia aqui é na Pedreira Prado Lopes, né? Funciona a comunidade Nossa Senhora do Guadalupe. Nós temos assistência lá com a missa às 10h30 do domingo. Também lá no alto do morro tínhamos uma comunidade Santa Cruz, que quando a prefeitura desinstalou essa comunidade, tirando a igreja, derrubando a igreja, e nós queremos resgatar. Por falar do povo, é o povo que faz essa paróquia viva, essa paróquia unida, né? É, a paróquia é popular, né? Aqui é uma situação de umas pessoas muito simples, são pessoas de fé, pessoas de devoção, pessoas que creem na presença de Deus e da igreja, né? Como uma forma e uma maneira de mudar, de dar mais ânimo a essa comunidade, de encorajar na caminhada, de enfrentar as dificuldades. Então, sentido isso só vem mesmo do povo, né? Não é uma elite que participa aqui, que frequenta essa igreja, mas é a força popular, realmente. E é interessante que não são só os paroquianos, os moradores do bairro, né? Justamente. Tem gente da cidade inteira. Isso, aqui vem muita gente de fora, né? Contanto, no dia 25, mesmo aqui na festa de São Cristóvão, poderíamos até dizer que 90% é de gente de fora. É impressionante como as pessoas se acorrem a essa comunidade, pelo carinho que se tem com São Cristóvão. E, padre, essa é uma nova etapa do seu trabalho, né? Que o senhor falou do resgate dessa tradição e outros projetos. Quais são os outros projetos que a paróquia deve desenvolver daqui pra frente? Nós sentimos aqui a ausência da juventude, né? Também criança, ainda muito pequena participação. Então, durante a assembleia paroquial ligada à 5ª APD, decidimos atuar em dois caminhos e dois focos, em duas frentes, né? Que era o projeto em relação com a juventude e com a catequese. Pra que a gente pudesse, assim, buscar ver, primeiro, onde que se encontram esses jovens, onde que eles estão. E como também as crianças, e desenvolveram um trabalho mais voltado pra juventude, e também para a catequese, na Eucaristia, de um modo especial, além de uma implementação que a gente está fazendo agora, que é a criação de grupos de partilha, para poder chegar à palavra de Deus, na discussão familiar, em grupos pequenos, das casas, que estamos agora já em implantação desse projeto de levar as pessoas à palavra de Deus. Que se pudesse discutir entre si, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o texto bíblico, essas atuações, a presença da igreja também nas famílias. Então, muito bonita essa história, e vamos conhecer um pouco mais desses paroquianos que fazem a história da Paróquia São Cristóvão. Vamos lá! Nasci, fui batizada aqui, conheci o padre fundador, que é o padre Carlos Silveira Vaz de Melo, e o padre Carlos, ele representa pra gente que frequentava aqui, ele representa como que um grande pai. sabe, existe o comentário assim de, existe a super mãe, né? E o padre Carlos, ele era um super pai pra gente. As pessoas que não tinham muito contato com ele, só nas missas, achavam que ele era muito austero, muito bravo, mas é porque ele era muito rígido com o que está certo, está certo, o que está errado, é errado, ele não aceitava meio termo. E a gente, em grupo de jovens, a gente se identificava muito com ele, era um grande amigo que a gente tinha. Foi um trabalho muito bonito do padre Carlos, na época, porque ele construiu essa igreja com recursos, quer dizer, de fora, de outras pessoas, né? Mas foi muita luta. Eu era muito pequeno naquela época, muito menino, e eu vim aqui, né, brincar dentro da igreja. Eu lembro perfeitamente que tinha a casa paroquial que ele construiu e não existia, existia apenas uma capela, onde é o nosso salão hoje. Então, ali que o padre celebrava as missas. E eu lembro perfeitamente que tinha debaixo da... Ele construiu, começou a construção da igreja, o sacristão morava aqui, com a família dele, morava debaixo da igreja, debaixo da construção. E o que eu lembro perfeitamente é que eu vim aqui para brincar dentro da igreja. Aí, depois, a gente foi crescendo um pouquinho mais, aí a gente passou a ajudar o padre Carlos, a gente vinha contar o dinheiro aqui, né, que arrecadava no final de semana, durante a semana. Aí, nós íamos para dentro da casa dele, ficava contando o dinheiro para ele fazer o... Não fazia depósito, mas fazia as compras, para construir a igreja, entendeu? Mas, o que eu me recordo perfeitamente é que era um padre que lutava para poder construir essa igreja, fazia barraquinhas, e a barraquinha aqui não era um dia só, não, era o mês todo, mês de junho todinho, beirando a festa de São Cristóvão, era fantástico. E minha intenção é participar agora com o novo paroco, né, o padre de Jaume, é elaborar eventos, festas, resgatar também as crianças, os jovens, o próprio catecismo, que é uma coisa muito bonita, que eu lembro que eu participei, é uma coisa boa, que ajuda bastante na educação das crianças, e hoje precisa muito, muito, desse trabalho religioso com elas, né. E essa intenção minha de participar, que eu sempre só observei, ficava de fora, esse trabalho, assim, mais ativo, mais participativo, nós estamos sentando agora, com a presença do novo paroco, né, fazer esse trabalho e resgatar também a nossa comunidade aqui em redor, fazer mais eventos, os trabalhos também com os próprios jovens, com as famílias também, e o número de idosos também do bairro, que é muito grande, né, e muitos deles moram sozinhos, são dependentes, né, e geralmente a família não está perto. Então a igreja tem que fazer esse papel também, das pessoas que tanto apoiaram a igreja, fizeram tanto por crescer, e hoje nós temos também a ajudá-las também, para mostrar, né, que a igreja não esqueceu ninguém. E onde eu quero dar a minha contribuição de aprendizado que eu tive, de amadurecimento desse aprendizado que eu tive, né, a gente pode comparar, assim, na época do padre Carlos, jogou a sementinha, aprendi muito, e tenho consciência desse aprendizado, e aqui é para eu passar o que eu recebi. Só que isso exige muita sabedoria, discernimento, muita prudência. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a história da paróquia São Cristóvão, em Belo Horizonte. E a sua paróquia também pode aparecer aqui no nosso programa. Mande a sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 31 99642 8473. Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho